Fala rapaziada, tranquilidade, só na boa? Então, rapaziada, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Agora na minha frente, nós vamos ser caminhoneiros nesse vídeo, rapaziada. Mas não simples caminhoneiro, calma aí que vocês já vão entender. Calma aí, deixa eu só entrar aqui. Tá, estamos aqui. Agora que vem o segredo, rapaziada. Nós vamos ser caminhoneiros com... Ixi, já começamos bem, ó. Pronto. Ixi. Ih, rapaziada, não sei ser caminhoneiro não, não tô conseguindo nem ligar o caminhão. Calma, tô nervoso, rapaziada. Meu Deus, vai, só liga, caminhão. Eu não quero! Eu quero... Calma. Vamos, caminhãozinho, liga, liga, cara, liga. Preguiça. Qual o seu problema, caminhão? Vai, mano. Rapaziada, eu tava vendo lá e infelizmente não vai dar pra gente fazer com a embreagem. Não sei por que no caminhão tá bugando. Então, vamos assim mesmo, né? Vamos, bora lá. Esse barulho é muito gostosinho de ouvir, rapaziada. Ó, ó. Estilo vida real. Calma, calma. Dá uma segurada. Porque isso aqui é um caminhão, não é um carro. Ó. E por que tem um R ali? A gente não tá dando um R? Tá bom, velho. Não entendo muito de caminhão, mas bora lá. Nossa, essa terceira marcha tá longa, hein? Meu Deus do céu. Nossa, calma aí. Tá, dá uma segurada, bora. Ó, ó. Ah, mano. Tá bom. Vai, vai, vai. Sem pegar na grama. Calma, dá uma segurada. Droga, pegou. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Ó, ó. Acelera esse caminhão. Ó. Turbo enchendo o CPI. Calma. Nós vamos passar esse escadinho aqui, ó. Aí, fica pra trás, mano. Andar menos de 200 nem quero. Tira, quero sim. Isso aqui é um... Um troço gigante. A 200 por hora. Umas curvas. Tá ligado? É suicídio. Opa, opa, opa. É suicídio. Andar na calma que nós temos que entregar essa carga. Calma, calma. Tá. Ai, ai, sem bater. Ai, meu Deus. Calma, cuidado. Boa, boa, boa. Deu bom, rapaziada. Tá, bora, bora. Bora, bora. Bom, a gente tá indo lá pras montanhas... Pras montanhas não, rapaziada. Lá pro deserto. A gente tá indo agora. Ai, 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 ai. Calma, calma. Tudo bem, tudo bem. Está bem. Cara, tanto lugar que não tem física nessa placa. Essa placa vai e tem física. Ah, bora continuar nossa viagem, rapaziada. Calma aí. Tá, bora lá. Você é louco, rapaziada. Jogar assim é gostoso demais. Dá um... Uma satisfação que parece realmente vida real, rapaziada. Vocês vão dirigindo assim, ó. Sem muita pressa, pá. Vai jogando gostosinho assim, ó. Nossa, muito bom. Ah, o cara trocou de faixa. Eu ia ir pra aquela faixa, mas o Instinto Superior falou assim. Não, não vai. Esse cara aí vai mudar. Ai, meu Deus. Será que vai? Foi, 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 foi. Calma aí, deixa eu colocar o loto automático. Olha essa entraninha, rapaziada. Você é louco. Ó, duas pessoas. Acho que dá pra mais de duas pessoas, rapaziada. Depois eu vou ver em off. Enfim, se cabe mais gente. Eu acho que sim. Vamos dar uma olhada por aqui, né. Ó, os botõezinhos. Da hora. Colocar a música, pá. Opa, opa. Aqui. Pô, da hora. Da hora, um caminhãozinho aqui. Ó. Manual, pá. Eu acho que cabe mais gente aqui, viu, rapaziada. Deixa eu voltar pra câmera aqui. Ó, que top, rapaziada. É da hora, é da hora de pilotar assim. Ó. Rapaziada, eu fico fazendo isso quando eu tô jogando em aleatório. Ou eu tô mais jogando, na verdade, em off, rapaziada. Mas eu também jogo, às vezes, no aleatório. Eu vou lá pro deserto, eu gosto de ficar fazendo isso aqui, rapaziada. Eu gosto de... Às vezes eu desativo até o chat. Aí, algumas pessoas falam comigo. E eu só vou ver que ela falou comigo bem depois. É... Quando eu ativo o chat. Só pra andar de boa, tá ligado? É mó gostosinho fazer isso aqui, ó. Não sei... Não sei explicar. Parece... Vida real, tá ligado? E, rapaziada. Se vocês estão gostando do vídeo. Estão gostando da ideia. Pá. Infelizmente, não deu pra fazer a ideia principal que eu queria. Que era com... Fazer caminhão... Fazer caminh... Ser caminhoneiro por um dia com embreagem, tá ligado? Não deu bom. Mas... Tamo continuando, né? Pelo menos caminhoneiro nós viramos. Olha, esse... Que ele sobe. Muito top, cê é louco. Não sei o que é. Deve ser... Oxi, 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 oxi. Oxi. Tá bom, né? Muito top, rapaziada. Tem uma coisa que eu gosto de fazer. Vamos ver se dá pra fazer com caminhão. Calma aí, calma aí. É ali na frente. Vamos ver se dá pra fazer. Daquela desviada desses carros aqui. Pá, tal. Calma. Desacelera, tá? Calma. Tá. Não. Esse carro... Me ferrou. Não, era aqui. Tá. Entramos ainda. Só que era sem bater, né? Mas o carro ali me ferrou. É da hora de fazer isso na velocidade, rapaziada. Vocês fazem isso. Ai, calma, calma. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Nossa, mano. Acho top demais esse barulho. Não sei por que. Eu escuto... Calma, 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 calma. Acho muito top. Se liga nessa desviada, rapaziada. Bom... Mas como eu tava falando... Se vocês estão gostando do vídeo, rapaziada, já vai deixando o like de vocês. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho, rapaziada. Pra não perder nenhum vídeo. Que isso me ajuda demais. Aqui, aqui, aqui. É, rapaziada. A nossa carga tamo quase chegando. Ai, 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 ai. Calma, calma. Tamo quase chegando. Tamo quase chegando. Opa, opa. Nossa, sou muito bom. Pilotando. Nem parece que bate umas 15 vezes, mas... Tudo bem, né? Ninguém viu nada. Calma, tá, tá. Diminui do uma. Ai, calma. Ai, 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 ai. Ó, rapaziada. Rali de caminhão. Acho que já teve vídeo de rali com caminhão. Só que eu não devo ter visto. Então, nem vou falar que eu vou... Vou fazer, porque, sei lá. Eu não gosto de fazer rali com caminhão, não, cara. Eu acho muito, muito pá. Mas é capaz que eu faça esse caminhãozão aqui, ó. De corrida, hein, rapaziada. O que vocês acham? Comenta aí se vocês querem um caminhãozão de corrida. Ó, ó. Calma, é pra cá, né? Esse pra quê? Ai, caraca. Rampando, nu! É... Bom... A nossa carga ainda tá de pé, eu acho. Mas calma. Tá, tá. Vamos entregar logo ali. Aqui, calma, calma, calma. Pronto, rapaziada. Nossa carga tá entregue. Rapaziada, infelizmente o Car Park, ele não tem carga pra gente levar aqui, né? Infelizmente, só no modo levels. Mas, então, esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha entretido vocês. Como eu falei, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho, rapaziada. Vocês estão gostando. E deixa um comentário também. Dos próximos vídeos que vocês querem ver aqui. Tamo junto, valeu, é nóis e... Fui. Bom, rapaziada. Desculpa tá postando o vídeo essa hora. É porque de tarde não deu tempo. Porque eu tava dormindo. E bom, o vídeo, o áudio do caminhão ficou baixo, rapaziada. Eu esqueci de aumentar. Mas eu vou corrigir isso nos próximos vídeos. E também, eu não sei se vocês repararam, mas... Consegui arrumar aquele bug que tava tendo. Que eu não conseguia gravar a minha voz. E se eu gravava, ela ficava cortada, rapaziada. Então vai ter vídeo com outras pessoas também logo mais. Tamo junto, valeu, é nóis e... Fui.